O governador Rafael Fonteles viaja para Índia, Singapura e Austrália em busca de parcerias e investimentos para o Piauí. O governador está fazendo visita a vários continentes, a vários países e a Índia hoje é do BRICS, ela integra o BRICS e o governador sempre levando a mesma pauta. É buscando a atração de investimentos no nosso estado, sobretudo em energias renováveis, na área de tecnologia, da informação, na área de educação. Então é uma viagem que faz parte da estratégia do governador de atrair mais investimento aqui no nosso querido estado do Piauí.